Deus é gaúcho, Deus porimango, foi maragato, ou foi shimango. Olha só o que o Galpão Crioulo desse sábado preparou bem pra ti. Mais momentos marcantes dessas quatro décadas de programa, destacando alguns dos grandes shows que o Galpão Crioulo fez pelo interior gaúcho na década de 90. São dos anos 90 também os sucessos da nossa música que o quadro Clássicos de Galpão vai relembrar contigo. A estreia de Israel Ferrari no Galpão Crioulo com seu novo trabalho em que interpreta o saudoso Senair Maiká, a sonoridade missioneira da talentosa Angélica Kverbe, Vinícius Brum interpretando poemas de Roberto Ferreira e os clipes de Leandro Macedo, Cantilena Vocal e Guto Petri. É nesse sábado, 10 para 7 da manhã, no Galpão Crioulo.